Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais animada aí, gente? A palestra vai ser animada. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Bom, pessoal, eu sou a Cristina. Eu vou falar um pouco sobre como tecnologia transforma a vida com vocês. Na realidade, essa palestra é um pouquinho diferente das normais. Eu basei ela um pouquinho na história do Backmural, que é uma ideia de você trazer os usuários para participar das atividades. Até mesmo no streaming, o Backmural usou a ideia de você, o usuário, escolher os caminhos e os fluxos das atividades. Quando eles fizeram esse fluxo, ele usou nada mais, nada menos do que a famosa árvore de decisão. É algo muito comum para qualquer pessoa que é programadora, que seria um if e else. Mas, para nós, aqui, o que seria basicamente a nossa árvore de decisão? É se a gente tiver, por exemplo, que jogar tênis, a gente tem que escolher. Se tiver sol, a gente vai. Se não tiver muito sol, a gente não vai. Se tiver vento, a gente pode ir ou não vem. É basicamente isso que a gente vai estar fazendo. Então, como eu falei que a palestra é sobre tecnologia transformando vidas, a gente vai discutir alguns aspectos históricos e vamos tentar entender como as coisas aconteceram. Então, vamos lá. Beleza, pessoal. Agora, cada um vai escolher uma opção. Quero alguém que escolha o número aí. Dois. Beleza. Já sobe aqui no palco para a gente discutir esse tema. Beleza, você pegou um tema muito famoso. Revolução Industrial. O que você entende desse tema? Uma das grandes ondas. Eu sou Yuri, Rubim, tudo bem, pessoal? Revolução Industrial foi uma das grandes ondas de transformação da sociedade através da tecnologia. Ótimo, Yuri. Agora eu vou te fazer uma outra pegadinha. Você conhece o movimento sufragista sobre a luta dos votos das mulheres? E como foi? Sim, perfeito. Inclusive, que muitas morreram para poder votar. Exatamente. E você sabe que elas passaram greve de fome, um monte de movimento durante anos, e ficaram presas. E sabe como esse movimento se tornou real? E como as mulheres conseguiram votar? O que foi o fato histórico? Cara, eu sei que elas falaram muito, mas eu não lembro, não. Ninguém nunca lembra, Yuri. É exatamente isso aqui. Para uma mulher conseguir votar, foi quando ela colocou um broche no príncipe, no meio de uma corrida. Então, ela ficou durante o ano passando fome, lutando, e não conseguiu. Mas o fato histórico que fez elas conseguirem ganhar o voto, nada mais, nada menos, foi quando ela foi colocar o broche. Ela morreu. Nesse momento, houve uma grande massa de questão histórica. Tipo, todas as imprensas começaram a relatar dessa mulher que morreu, porque ela morreu, o que ela estava buscando? E contar a história dela. Foi exatamente nesse momento que as mulheres conseguiram o seu primeiro direito ao voto. Que nada mais é que o movimento sufragista. Mas, nós não gostamos desse nome, e cada hora mudamos o nome. Mas, para vocês, tem um filme no Netflix muito legal, Sufragista, que foi a primeira conquista que a mulher teve, que foi o direito ao voto. E hoje, muitas nem dão valor, mas alguém teve que morrer para você conseguir esse direito. Vamos lá para o Romi. Valeu, Yuri. Agora, conta um pouquinho da sua experiência, já que subiu aqui. Fala aí. Ai, meu Deus. Yuri, jornalista, educador. Estava fazendo a palestra aqui, antes de você chegar, e eu, vergonhosamente, eu via sufragistas, mas não lembrava qual era o fator definitivo, gente. Obrigado. Não, beleza, Yuri. Ninguém lembra, mas aqui a gente está hoje para lembrar as coisas que aconteceram. Vamos voltar para a Romi, para brincar novamente. Alguém de novo escolhe o número para subir o palco? Vamos, gente. Venha, Môniquinha. Exatamente. Ela escolheu o número 4. Vamos descobrir o que tem no número 4. Eu poderia ter colocado aquela do Silvio Santos, né? Da Roda do Baú. Ia ficar legal. Beleza. Pensa comigo, Mônica. Você passou o ano estudando para você se tornar uma científica. Aí, de repente, você descobre uma fórmula mágica. Como ganhar 10 milhões em um dia? Estou precisando. Maravilhosa, né? Você descobriu essa fórmula mágica. Você passou horas sem dormir. Passou dias, noites, todo momento. Mas sabe o que vai acontecer com você, Mônica, nessa época? Seu marido leva os créditos. Aí você está lá numa festa, assim, junto com ele. Aí vai falar... Aí você está aqui, aí chega para o seu marido e fala o seguinte. Parabéns. Aquela sua descoberta foi maravilhosa. Foi difícil? Eu estou assim. Foi exatamente o que aconteceu com várias mulheres nessa década. Várias mulheres ficaram sem ser reconhecidas e direitos autorais. Porque, naquela época, o único direito que uma mulher tinha que ser e o status que ela deveria ter, imagina qual que era? Ser casada. Isso era um fato maravilhoso. Você vivia para ser casada. Se você não casou, já era. Perdeu. Então, você não poderia fazer descoberta, não poderia fazer nada. Apenas casar. Valeu, Mônica. E agora fala quem é você e conta da sua experiência com nós. Eu sou a Mônica. Eu sou formada de sistemas de formação. A minha primeira formação é licenciatura em matemática. Aí, eu estava meio perdida na vida. Fui assistir uma palestra dessa maravilhosa aqui. Acabei fazendo o curso do Desprograma com ela. Hoje em dia, eu dou aula no Desprograma. Para a sua, tem várias alunas aqui. E, assim, acreditem em vocês. Se joguem. Que, cara, façam parte de comunidades. E só vão. Valeu, Mônica. Agora, eu quero outra pessoa para ser voluntária. Já saiu? Ops, peraí. Deu ruim aqui. Ó, tô. Pronto. Beleza. A gente já escolheu o 2 e o 4. Quem quer ser a próxima? 5? Vem, amiga. Vamos descobrir o que tem na porta 5. Ah, você adivindou. Idade média. Deixa eu te contar. A idade média era uma época que, tipo, era assim. Os cleros estavam lá, super bons, na dele, que era a igreja. Então, tinha todos os dinheiros. Era ótimo. Porque a igreja ganhava dinheiro nessa época, maravilhosamente. E os nobres eram os príncipes, todos, que tomavam as decisões. Aí tinha a nossa massa lá, que só F estrelinhas. Vocês já podem imaginar o que acontecia com essa massa. Nesse momento, você é uma bruxa, amiga. Eu coloquei até minha bruxinha aqui, favorita do Harry Potter, para te contar que você é uma bruxa. E sabe o que vai acontecer com você, sendo bruxa? Fogueira. Você vai parar no tribunal. Você mais 200 mulheres e homens que eram considerados bruxas. Era simplesmente assim. Se você tivesse aquelas curas, sabe, de tia? A receita caseira, você ia para o tribunal. Me fala aí sobre essa ideia de ir para o tribunal só porque você fez uma receita de um xarope caseiro. O que você acha? Se pá, eu já fui. Mas eu sou historiadora, né? E quando eu dava aula de história, eu trabalhava isso muito com as minhas alunas, principalmente. É complexo pensar que se um homem fizesse um chá desses, ele tinha inventado um remédio. Se uma mulher tivesse feito um chá desses, ela ia ser queimada. Então, eu acho que... Eu admiro muito o fato delas não terem deixado de fazer. Eu acho que essa é a grande sacada. Independente delas sabendo qual ia ser o destino delas, elas não deixavam de fazer as curas delas e as alquimias delas, né? Então, eu acho que no lugar delas eu não ia... Eu ia queimar feliz, tá ligado? Que pelo menos eu fiz o que eu acreditava. Exatamente, eu gostei disso. E agora, vamos ao próximo slide. Exatamente no dia 19 de agosto de 1992, foi cerca de 200 pessoas foram cruzadas de bruxaria. Hoje a gente adora Harry Potter, né? Eu quero ser a Hermione. Mas naquela época, você não ia gostar muito. E adivinha quantas pessoas foram condenadas? 20 pessoas morreram. Literalmente, porque fizeram um chá de xarope. Imagina hoje aquele povo aqui. Eu falava, mano, eles estariam surtando. Porque a gente faz chá todas as horas, né? Mas, como todo problema histórico que você deve saber, sempre agora no futuro, o que as pessoas fazem depois? O que você acha? A pessoa agora, depois admite publicamente, foi mal, eu errei, elas não eram bruxas, não. Limpa o nome e fala assim, bom, elas não são bruxas, põe lá, limpa na história. Mas elas já morreram. E eu acho isso uma das coisas mais absurdas. E só em 1952, que o Estado de Massachusetts falou formamente, desculpa, foi mal aí, gente, a gente errou mesmo na história. Mas isso aqui nada mais é do que a história das bruxas do Salem. É muito triste. As pessoas acham que não aconteceram. Aí eu resolvi trazer esse fato justamente para provar para vocês que aconteceu isso em várias mulheres e pessoas que consideradamente bruxas morreram. Conta mais sobre você agora, minha amiga historiadora. Bom, atualmente eu faço comunicação digital na Unicinos, trabalho com essa parte de... E estou abrindo uma startup com foco numa das culturas que é dada como a mais machista do mundo aqui no Brasil, que é a cultura gaúcha, que pelo contrário não é. Eles têm um aporte ao feminino bem bacana. E a gente está abrindo uma startup de tecnologia para a educação desse público e também para a expansão do mercado. E é isso. A bruxinha aí, feliz em ser queimada. Valeu. Eu também ia ser queimada, porque eu adoro fazer xaropinho. Beleza, então vamos lá. Já foi dois, já foi quatro, já foi cinco. Quem é o próximo número? Você, amiga, escolhe o número. Três? Vem cá, sobe aqui no palco para conhecer o número três. Nossa, essa aqui, eu quero que você me convença, amiga. Fale para mim que a terra é quadrada. Ai, meu Deus. Não consigo te convencer que a terra é quadrada. Mas como, amiga? Mas nessa época, todo mundo falava que a terra era quadrada. As pessoas levavam todo mundo para o tribunal. Se você falasse que a terra não era quadrada. Foi criado o conceito da terra quadrada. Como você não acredita, amiga? Pois é, né? Tem que olhar no horizonte. E o absurdo é que eu coloquei até esse baby aqui, né? Olha o baby na cara dele. Não seria assim? Fala, mano, não é quadrado, velho. E por que tem que convencer o pessoal e o pessoal não acreditava? Sabe o que acontecia se a pessoa falasse que a terra não era quadrada? Não. Você morria. Era simplesmente assim. Você não acredita que a terra é quadrada, então morra. Era 880. É, exatamente. Aí o que o nosso amigo Galilei fez, mano, coloquei até no nosso são paulês aqui. Vou deixar para você ler. É legal essa. Mano, você está certo. A terra é quadrada. É exatamente isso que a gente ia falar. Mano, está certo aí. A terra é quadrada. Prefiro ficar com a minha vida, fazendo outra descoberta. Mas, gente, isso é um absurdo histórico, mas realmente aconteceu. Se o Galilei naquela época falasse que a terra era quadrada, simplesmente ele ia morrer. Para vocês verem como era realmente absurdo as coisas que aconteciam no passado, que hoje a gente olha assim e fala, mano, como isso aconteceu. Mas realmente aconteceu. E agora, amiga, me conte mais sobre você. Suba aqui. Só falando desse contexto que você está falando, se a gente pensar nas mulheres, acho que elas nem discutiam muito isso na época, né? Exatamente. Elas nem entravam nessa discussão, né? Nem aparecia. Era só ele ali. Se fosse mulher, fica quieta aí já. nem aparecia. Bom, eu sou a Melissa, trabalho na Positivo Tecnologia em Curitiba. Sou pedagoga, trabalho com robótica, com formação de professores nessa área. Que legal, Pro. Então, agora eu gostei da sua resposta aí. Mas me diga aí, o que você fosse mulher agora, naquela época, você faria? Ah, é bem difícil, hein? Porque o contexto ali de cada época é muito difícil. Acho que as mulheres que conseguiram fazer diferente foram muito guerreiras. Porque todo o cenário que elas viviam favorecia para que elas ficassem realmente quietas e, enfim, acho que foram muito guerreiras as que foram para frente. Beleza, então. Obrigadão. Eu que agradeço. Vamos lá, pessoal. Vamos ver qual é o próximo número que falta. Beleza, Ju, vem cá. A Ju, eu já conheço. Vamos descobrir o que tem na porta número 1. 1. E desde o mês? Não? Ah, 1 já foi, Ju. Ah, qual? Sobrou. Hã? Qual sobrou? 2? O... Peraí, peraí. Passar, eu acho que o link deu ruim. Tá. Último que falta é esse aqui, Ju. Ah, o melhor, o melhor. O melhor? Ah, o melhor? Então, vamos falar sobre os nossos queridos nazistas. Imagine o cenário, Ju, que você está no meio da Segunda Guerra Mundial, que é a época da história que o pessoal mais lembra. E o que acontece? Os nazistas estão ganhando a guerra, Ju. E adivinha? Você é judia. O que você faria? Aí, sabe o que aconteceu nessa época, Ju? Assim, além do... Ah, como é? Alan Tulli, que é o nome do cara, teve várias mulheres e várias pessoas que trabalharam para a criação da nossa famosa máquina enigma. Que é legal assistir até aquele filme ali, fica a dica. Sabe o que essa máquina fez, Ju? Ela... No microfone, Ju. Opa. Ela pegou... Ela conseguiu copiar os dados, né? Ouvir os dados dos nazistas, não foi isso? Exatamente. O que que acontecia? Naquela época, era o código mostra. Era ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço. E os nazistas tinham que ficar se comunicando. E aí, eles se comunicavam com os códigos. O que que eles fizeram? Eles falaram, vamos criar uma máquina para entender o padrão de ler esses códigos. Sabe o que as outras pessoas, além desse grupo, estavam fazendo? Ficavam lá se matando durante um dia inteiro para ler aquele código. E se ele não conseguisse, aquele código era simplesmente jogado fora. Então, o que ele falou, mano, não adianta nada eu ficar aqui horas lendo esse código, você depois vai jogar fora. Eu preciso que uma máquina faça isso para mim que seja rápida. E aí, ele criou a ideia do enigma. Só que o legal até que eu vou dar um spoiler do filme aqui para vocês, para eles descobrirem como que funcionava e o que que eles estavam falando, foi a base do quê? Olá, o céu está lindo. Falando mais sobre o clima. Então, na hora que eles descobriram que sempre eles falavam sobre o clima e como estava, quando começavam todas as frases, foi que eles descobriram o que que se eles falavam, onde que eles iam e o local. E o interessante nesse filme e a parte triste, chocante, é que ele tem que decidir qual navio vai ser salvo e qual navio vai morrer. Isso que eu acho que era a decisão mais difícil que se tinha que tomar naquela época. Porque descobrisse que todos os navios e salvasse todos, os nazistas iam descobrir e o que que acontecia? Eles iam mudar o código. Sim. Então, foi a única solução que eles tiveram. E sabe como que a nossa querida sociedade da época recompensou o nosso querido Alan Turing quando, depois dessa descoberta, adivinha, Ju? Castração química. Castração química. Porque a orientação sexual dele não era aceita. Isso. Simplesmente porque o cara era gay e resolveram castrar, fazer castração química. Aí, no dia do meu aniversário, ele se matou em 1941. Exatamente. Foi assim que a nossa querida sociedade recompensou ele. Ele se matou comendo uma maçã envenenada mesmo? Ah, eu não sei. O pessoal vive falando isso e fala que o símbolo da Apple é por causa disso. É, eu ainda não sei porque... Mas eu queria saber como ele se matou. Não achei esse dado nas altas biografias, mas eu fiquei curiosa também. Porque eu procurei e eu nem encontrei. É, não tem. Eu só vejo o fantasma que o pessoal fala. É, só tem lendas. Mas é isso aí. Acho que até no filme do Chibi Jobs ele comentou sobre isso. Isso. E uma questão é que só depois, mais pra frente, a princesa lá, de onde que ele é, que ele é da Inglês, falou assim, acho que é princesa ou rainha. Eu preciso olhar qual que era o título correto dela. Falou, então, vamos... Estamos errando de novo no passado, gente. Desculpa aí por ter matado o Arniton Rui. Desculpa por ter feito castração química só lá alguns anos depois. Eu esqueci de colocar aqui a data, mas lá no futuro ela falou, desculpa, erramos de novo na história. Desculpa ter matado o cara que salvou vocês dos azistas. Isso, desculpa matar, sabe? Aquele cara ali que a gente fez morrer, foi assim, se não fosse por ele a gente estaria todo morto, mas foi mal aí, sabe? A gente matou ele depois que ele ganhou a guerra pra gente. E sabe uma coisa curiosa nessa história? Sabe como que as mulheres, pra poder ficar lá ajudando ele, mostra até uma parte no filme, ele teve que casar com uma das mulheres que ajudava ele a decifrar o código, porque o pai dela não queria que ela fosse lá sem ter conhecido nenhum cara, sem estar casada, porque ela precisava estar com a sociedade que queria pra que ela pudesse casar. E não ia pegar bem ela estar lá no meio da guerra com um monte de caras. Então, ele teve que pedir ela em casamento, porque na história... Ia ficar mal falada. Ia ficar mal falada, porque o título daquela época nada mais era do que casar, entendeu? E aí, essa é a parte triste da história de novo, mostrando pra vocês. Então, pessoal, chegamos agora ao nosso presente. Beleza. Quem é o próximo agora que quer participar do presente? Vamos. Escolha um número, gente, para o nosso presente. Vem, meninas. Vem você, amiga. Dois pra cá. Ah, eu esqueci de perguntar pra Ju sobre a história dela. Depois você volta, Ju. Vou fazer você escolher um outro número pra você contar a sua história. Agora, amiga, vamos contar aqui, ó. Eu cheguei atrasada, ela fez sacanagem comigo. Ela disse, escolhe aí. E eu não sabia que eu tinha que... É, assim, minha filha. Aqui é Back Mirror. Você assistiu, já está participando. E você está participando de um tema bem legal. Olha isso. Fake News. Me fale como foi a sua experiência. Eu nem coloquei dados porque isso é o presente. Qualquer coisa pode acontecer. A minha prima fez uma publicação no grupo da família chamando o crioulo de uma pessoa periférica que não... dizendo que ele não entendia nada sobre o que estava falando, mas que ele tinha dado uma volta no Lázaro Ramos naquela entrevista que ele fez no barco. daí o meu cunhado foi lá e disse para ela, olha, esse aqui é o crioulo. Estou apresentado. E isso é uma Fake News. Porque agora é assim, o pessoal está tão acostumado a compartilhar, compartilhar tudo, 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 nem sabe de onde surgiu aquilo. E cada cinco minutos eu vejo uma Fake News. E o legal é que você lê a Fake News e descobre, mano, isso só pode ser mentira. mas as pessoas compartilham acreditando que aquilo é verdade. Eu fico assim, como? Mas por isso que existe agora vários sites para mostrar, minha filha, isso não é verdade, é apenas uma Fake News. Obrigada, amiga. Agora conta um pouquinho sobre quem é você, já que você subiu aqui no palco, conta para a gente um pitch de cinco minutos sobre você. Eu sou a Juliana, eu estudo comunicação digital, eu trabalho na Pampa, acho que a Laura já apresentou a empresa para vocês antes. e, enfim, eu trabalho com UX Design. Obrigada, Ju. Agora aquela nossa outra amiga ali que está ali no balcão, escolheu o número cinco. Vem cá, amiga. Peraí, gente, voltou? Eu acho que eu buguei e fui os links. Peraí, um, dois, três, voltando. Sobe, amiga, pode subir. Esse vai ser o número cinco, já que bugou o link. Você vai discutir sobre um assunto muito legal. Da nossa atualidade, imagina essa questão aqui que é maravilhosa. As mulheres têm a maior capacitação técnica de faculdade, tudo MBA, mas adivinha, amiga, ela tem o menor salário. O que você acha disso? A gente vê muito isso em empresas, né? que as mulheres fazem faculdade, pós e tudo mais e ficam em cargos bem abaixo dos homens. Você vê grandes empresas, os diretores são homens e as mulheres são secretárias, vamos dizer assim. E que têm, às vezes, maior capacidade do que esses caras por questão de empatia e humildade. Eu vejo muito essa questão. A gente pode seguir exemplos que a gente tem em casa também, que a maioria das mães que eu vejo recebe um salário menor do que o homem e trabalha muito mais do que o homem e tem um estudo muito maior do que o homem. Tipo, terminou o ensino médio, pelo menos, faz até uma faculdade e tal. E isso é muito triste porque, assim, é meio complicado você estudar e não ser reconhecido só porque conta de um gênero, só um limite tão ridículo. E eu espero que... Eu vejo que isso está mudando na minha casa mesmo. Minha mãe é quem manda. Tenho esse exemplo. Obrigada, mãe, por ter me criado dessa forma. E espero que isso continue a mudar porque, assim, a gente não quer o homem lá em cima. A gente quer a mulher junto com o homem lá em cima porque mulher, né? Somos foda. Exatamente, amiga. Apenas igualdade. Agora, conta pra gente quem é você. Você sobe aqui e não fala quem é você. A gente está curioso. Meu nome é Lígia. Eu estou como staff também na Campus Party. Já é minha terceira campus como voluntária. Eu trabalho com robótica. Sou formada em técnica informática pelo Instituto Federal da Bahia. E estou fazendo física médica na Universidade Federal de Sergipe. Beleza. Obrigadão pela contribuição. Uhul! Vem quem é a próxima pessoa aqui. Vem, Estela. A gente sabe que é você, amiga. Vem. Vem, amiguinha. A Estela não quer vir, gente. Alguém mais quer vir que a Estela resolveu vir no final. Alguém mais quer vir? Vamos lá, gente. Escolha aí o próximo número. Vem, Vivi. Vem, Vivi. Vem rapidinho. Gente, está todo mundo comendo. Vem logo. Vem, Mônica, novamente, Mônica. O pessoal não está com vontade. Logo para o assunto mais fácil. adivinha, Mônica. Agora você vai fazer uma volta ao mundo sobre as nossas atualidades e você vai dizer a sua opinião. Número um, a gente tem o Twitter, Instagram e Facebook que a gente está na era da redes sociais. Você vai falar sobre a questão de startups e você vai falar sobre essa última fase envolvendo as três questões. Esse aqui é o combo. Três por um. Cara, a gente tem muita facilidade com a rede social. Muita facilidade de você saber as coisas, de você ver as coisas. Então, assim, é uma porta muito fácil, mas porém também muito perigosa. Então, assim, é legal você também ter muito cuidado e ainda por cima também respeitar o próximo que isso é muito importante. Respeito sempre. Esse combo aqui tem tudo a ver apesar das pessoas acharem que não tem nada a ver. A gente está numa era que o Facebook e o Instagram a gente pode expressar a nossa opinião muito fácil. A gente tem uma porta muito aberta nas startups porque elas sempre estão buscando a diversidade. E quando alguém pergunta como tratar, como respeitar, como lidar com certas situações, apenas a resposta básica é essa aqui, gente. O mínimo que todas as pessoas querem é respeito e aceitação. Isso é a palavra-chave e o segredo. Então, quando vocês usarem sempre aquelas perguntas que eu estou cansada de responder, leia apenas essa frase. Beleza? Obrigadão, Mônica. agora a Ju sobe aqui ao palco para falar com a gente já que ela não tinha se apresentado e falar o último slide, Ju, da nossa dinâmica de hoje do presente. E o que eu tenho para te trazer é um combo muito louco. Mulheres na exata, Ju. Falam que mulheres não sabem nada de matemática. Falam que mulheres são péssimas na robótica. Criaram até um movimento em Steam para estimular mais crianças a mexer com processos lógicos. E agora, Ju, vou te jogar na brasa. Mas adivinha quem foram as mulheres na Guerra Mundial que ficou mexendo no IAC enquanto os homens estavam na guerra. As mulheres não tinham homens, os homens estavam todos morrendo. Exatamente. E quem estava fazendo o cálculo, Ju, quando os homens estavam tentando mandar um foguete para a Lua no meio da Guerra Fria? As mulheres computadores. Eu assisti esse filme. Então me diga agora, Ju, na sua humilde opinião, como assim as mulheres não sabem nada de matemática e não foram feitas para a matemática? É mito. Eu sou de exatas. Não sou de exatas? Não sou de exatas? Mas, gente, vamos ser sinceros. A gente não é de nada. Porque o que acontece? Vou explicar essa última frase. Não nascemos sendo computador. Apenas aprendemos e adquirimos habilidade na escola. Não nascemos com conhecimentos de ciência. Apenas adquirimos mais conhecimento. uma coisa que as pessoas têm que mudar para o futuro que vem é o seguinte. Você não vai ficar preso a uma especialização exatas ou ciência ou histórica, não importa. O perfil dos profissionais do futuro e da nova geração é adquirir cada vez mais habilidade. Uma hora, você pode estar trabalhando com matemática, uma hora, você pode estar trabalhando com português, uma hora, você pode estar trabalhando com ciência e uma hora, você pode até mesclar isso. Uma hora, você pode estar numa carreira sendo professora e do nada você queira ser programadora. Porque se fosse quem soubesse matemática virasse programador, eu estaria vendo todos os meus professores de matemática virando programador. E o contrário que eu sempre tive na escola e na faculdade é que eles não sabiam nada de computador. E eu sempre era menina do TI que ajudava o tiozinho lá, que era meu querido professor que adorava muito, a conectar o USB na máquina de um computador, espelhar. Então, vamos lá, se ele era bom de matemática, ele não deveria saber tudo de programação? A resposta é que não. É apenas mais habilidades e skills que você adquire com o tempo. Então, a história, o presente e o futuro estão interligados para mostrar que não existe essa questão exatas e humanas. Apenas skills que você quer adquirir. conte para mim mais, Ju, sobre a sua carreira de química e mexe bastante com o JavaScript. Uma observação, eu trollava o professor e colocava a tela de lado, sabe? Quando ele pedia para ajudar. Eu ajudava e deixava a tela de lado para ver como ele ficava. Eu só tinha 13 anos, gente. É aceitável. Gente, eu sou formada em bacharelado em química. Sempre amei programação, só que para mim eu não achava que existia carreira para isso. Eu achava que todo mundo mexia no computador, formatava, tirava vírus, tomava conta do seu bebê, como eu falo, que o meu computador é o meu bebê. E com o tempo eu fui percebendo que não era assim. Meu namorado abriu meus olhos e falou, não, você é totalmente diferente, você não é usuária, você é programadora. Olha, você é programadora. Eu falo, que nada, eu sou química. E foi daí que eu fui conhecer o mundo da programação e me apaixonei de verdade e resolvi trocar de carreira. Eu estou atualmente em transição de carreira, eu sou aluna da Cris e da Mônica. E uma coisa também muito legal, Ju, que eu vou te contar que as pessoas não sabem, mas eu vou contar esse spoiler aqui. Muitas pessoas que eu não conheci na IBM que estavam trabalhando na parte de neurociência, na questão de bot, na questão até do ósse, que estão lá da IBM, eram pessoas que trabalhavam no quê? Nas áreas de humanas. Então, que é considerado humanas. Que é o seguinte, então, vamos pensar que era muito psicólogo que trabalhava, eram muitas pessoas que trabalhavam com linguagem natural e não era muito programador. Na realidade, os programadores precisaram dessas pessoas com essas outras skills de saber ouvir, saber como as pessoas se relacionam para poder criar esse projeto. Então, vamos lá brincar de fato, o mito, mais o mito caído. E agora, para a finalização aqui, vamos falar de futuro, que é uma coisa muito legal. Essa frase, ela tem um autor desconhecido, mas eu acho que é o que eu mais gosto dos poemas que eu gosto de ler. Se o mundo não vai bem com seus olhos, use lente. O conselho aqui é, ou você desfaça usando lente, finge que você não vê nada, que não sabe de nada, que nem boa parte das pessoas gostam de fazer. Ou você pode usar uma lente, que eu gosto de ter essa concepção, que eu estava querendo falar, use uma lente que seja a lente da transformação. Se aquilo não está bem com o que você concorda ou com o seu status quo, ou com o status quo da sociedade, que foi o que a gente mais viu aqui, que os erros cometidos no passado foram porque a sociedade acreditava que aquilo era verdade, sendo completamente errado e absurdo, você pode usar a lente da transformação e mostrar para cada pessoa no seu dia a dia, no seu movimento, que elas podem ser transformadas. E isso é uma coisa que a gente pode fazer. Cada um de nós podemos ser, todos nós podemos ser um agente da transformação e junto fazer a diferença. Eu acredito muito mais nessa concepção de futuro do que naquela concepção de quando você põe uma inteligência artificial e o nosso querido robô inteligência artificial vira um nazista, vira um racista. Essa concepção, para mim, de inteligência artificial, ela tem que ser muito mudada, ainda muito ser transformada. E que temos que mudar isso para que quando a gente for colocar alguma inteligência artificial para ajudar nós todos para fazer acelerar ou para transformar em qualquer informação ou um processo, por exemplo, de um julgamento, qualquer um que seja, possa ser algo humano ou algo racional, algo lógico e não que eles reflita erros do passado que era absurdo. Porque eu já teria me queimado porque eu não acredito que a Terra era quadrada, então estaria morta. Eu também estaria morta porque eu provavelmente fiz algum xaropinho e falaram que eu era bruxa. Então, eu com certeza também ia estar brigando lá para fazer o príncipe notar e falar que eu queria voto porque eu não queria ser diferente. Então, se fosse olhar para o passado, eu já teria morrido umas dez vezes. Então, o que temos agora? É apenas o poder de transformar o futuro. Que é basicamente o que eu acredito e que eu acho que a Campus está tentando fazer esse ano. Esse ano foi o ano que a Campus teve mais diversidade. Esse ano foi o ano que junto com a formação da Prefeitura, trouxemos 680 mulheres para a Campus para que mais mulheres pudessem ter acesso à tecnologia, para que mais mulheres tivessem essa imersão tecnológica. E onde estão elas? Estão espalhadas pela Campus inteira, vendo palestras de todos os skills e conhecimento. E isso que importa para a gente, porque quando o mundo não vai bem aos seus olhos, use uma lente e transforme o futuro. É basicamente isso que eu acredito. E eu acho que essas duas fotos aqui exatamente é exatamente o que identifica a gente. A Estela, que não quis subir no palco, que eu adoro, brincando comigo do Halloween. e a Pathy brincando com a gente de capacete do futuro. E eu brincando com o meu unicórnio, que eu fiquei tirando foto. E aqui foto da gente simplesmente brincando de aula, na aula da Erika. E se vocês tiverem dúvida e quiserem saber mais sobre o curso Reloord e como essa história de humanas e exatas é mito e que tecnologia é para todo mundo, pode me adicionar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mandar e-mail. e acessar o site. Estarei aqui para tirar qualquer dúvida e perguntas que vocês queiram fazer sobre essa mudança. É só isso, gente. Obrigada por tudo. E se vocês tiverem dúvida, pode falar. Alguma dúvida? Não? Beleza. Ninguém ficou com dúvida? Isso sim, gente. Fala sério. Não era assim que a gente queria ver história no passado? Vem, amiga. Eu confesso que eu queria que minhas aulas de história fossem legais. Não, só um comentário porque você falou que as mulheres talvez não programem tanto, não sejam tanto da área de exatas. Eu, como pedagoga e como formadora de professores, a gente vê que desde o começo, desde o ensino fundamental da educação infantil, você já tem que instigar os alunos ao gosto pela programação. e a maioria das pessoas que estão no magistério são mulheres, são professoras ainda que trabalham na educação infantil e no fundamental 1. Então, acho que, realmente, eu sinto um pouco de dificuldade ainda de resistência na formação dos professores nessa área, mas é o nosso papel de instigar cada vez mais porque eles que vão plantar sementinha com os alunos, são essas mulheres que vão plantar sementinha com os alunos na educação infantil e no ensino fundamental para essas áreas. Eu acredito que isso é o mais importante, fazer os professores se tornarem agentes de transformação, mas tem duas questões. Uma, com seis anos de idade, as mulheres já escutam que programação não é para elas. Mesmo com vários conceitos históricos... A minha filha tem seis anos e já está aprendendo a programar. Exatamente. Só que o que aconteceu? Estamos agora no presente para o futuro, numa nova mudança, num novo conceito da sociedade, onde a gente fala dos brinquedos de Steam e a gente mostra que programação sim é para elas. Então, a gente está nessa época de transformação bem diferente de quando realmente eu era criança, porque eu passei a minha vida inteira ouvindo de um monte de gente que eu não ia conseguir programar. Eu falei, Caio Saber, não estou nem aí para vocês, eu vou virar programadora e já era. Se a gente tivesse essa concepção de querer fazer e querer fazer essa mudança porque a gente acredita, ia ser muito mais diferente. Mas, infelizmente, nós, mulheres, ouvimos tantos que não vamos ser capazes daquilo e que é algo histórico lá atrás que aconteceu de silenciar a gente que, quando isso acontece, a gente acaba desistindo e indo para uma aula que, teoricamente, seria mais fácil, mas, sendo bem sincera, não tem nada de fácil nas áreas humanas. Qualquer faculdade é tão difícil quanto. Desde a educação física, que o pessoal fala que é fácil, porque não é fácil, porque tem vários cálculos, vários processos químicos, até qualquer outra área. No meu tempo de faculdade, que eu mais ouvi dos professores, ela fala, se você não aguenta, vai para a nutrição, como se nutrição fosse fácil. Absurdo, né? Que absurdo, né? Exatamente. É algo absurdo, mas algo que está mudando. Hoje eu conheço a minha faculdade, sei que muitas coisas nela mudou, de tanto eu encher o saco. E, assim, eu sei que várias faculdades estão mudando, de tanto a gente falar e dizer que isso não está mais certo. Então, como o conceito da sociedade mudou, as pessoas em volta acabam mudando também. Então, quanto mais pessoas se tornar agentes de transformação, mais essa mudança vai ser feita. E o professor é o principal, porque é ele que ensina e que leva a gente para o longo caminho. Afinal, a gente passa muito tempo dentro da sala de aula. E é uma discussão longa, porque na formação do profissional, do professor, no curso de licenciatura, deveria ser abordado de uma forma diferente. E nós não preparamos os professores para isso. Essa é a realidade. Exatamente. Aqui no Brasil é muito ruim, mas lá fora, na Finlândia, por exemplo, as crianças já nascem aprendendo lógica de programação. E muitos outros países, que agora eu não lembro os nomes, já se aprende programação desde berço. Existe o Scratch, existem várias formas de ensinar a criança e tem até projetos e escolas que ensinam crianças desde cedo para entrar no mundo da programação. Beleza? Pode falar, amiga. É que sempre é assim, a gente fica com medo de subir no palco, de pegar o microfone, mas quando uma pessoa pega, já vamos perder nesse medo. É isso aí. Então, na verdade, eu queria fazer um comentário para complementar o que você falou e também o que ela falou, que a maior parte da população não tem acesso à educação tão boa. E, assim, e como você também disse, as mulheres não são incentivadas a estudar muito, porque elas pensam assim, ah, você vai casar, você vai ter que cuidar da sua casa, do seu marido e você não vai ter tempo para trabalhar. Ou se você for trabalhar, você vai ter uma tripla jornada. Você vai trabalhar, vai chegar em casa, vai cuidar de toda a casa e depois você ainda vai cuidar dos seus filhos. Então, você tem três trabalhos. Então, acho que isso é um pouco da visão que tem que mudar, sabe? E também as populações mais de baixa renda, eles também não têm tanto acesso, assim. E tem muita gente lá que é inteligente, que tem capacidade, que consegue, entendeu? Desenvolver algum trabalho tecnológico, mas essa pessoa, ela está tão distante dessa realidade que ela vai nem pensar em querer isso, entendeu? Então, acho que é nosso papel tentar mudar esse pensamento, esse senso comum. Exatamente, esse senso comum. Uma das coisas que eu não abordei tanto aqui, porque nessa campus a gente teve muitas palestras de mulheres, mas eu acho interessante saber a Margaret Remington, que foi aquela que criou aquele código gigante para ir para a Lua, quando ela fez aquilo, ela já era mãe. E ela sendo mãe, ela também tinha a tripla jornada. E pior, para ela fazer o código e trabalhar, sabe o que aconteceu? Ela tinha que levar a filha dela lá para onde ela trabalhava, para ela cuidar da filha e fazer o código. E o engraçado que foi a filha dela bagunçando lá que descobriu a pane. Que essa pane fez com que o primeiro foguete que eles lançaram não desse certo. E aí, na segunda tentativa, como ela descobriu da pane, avisou todo mundo, como falou, não, 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 não vai acontecer. Você acha que o pessoal vai apertar o botão aí para parar tudo? O pessoal lá está desligado, não vai apertar o botão. A gente vê o que acontece? Apertam o botão. É que nem programação. O pessoal fala, não, esse bug aí não dá certo não. Pode ficar tranquilo, não dá certo. Está tudo ok. O que acontece, lá na frente, explora o bug e você passa um mês arrumando aquele bug que você falou bem no começo. É sempre assim. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no foguete e aí, depois que ela corrigiu, que o homem conseguiu chegar na lua. Tem até um podcast bem legal que conta isso. E outra pessoa que eu também sei que era mãe e que trabalhava, você sabe quem era? Não. Sabe quem é a primeira programadora? A da Lovelace. Exatamente. Ela era mãe na hora que ela criou aquele código para o Babad. Ela era mãe, tinha três filhos, se eu não me engano. Foi quando ela exatamente desmoveu esse código que fez começar toda essa história de programação hoje. Na realidade, querem nos impor que ser mãe é um problema para o mercado de trabalho. Eu sou mãe e é graças a minha filha que eu estou buscando essas soluções porque eu quero um futuro melhor para ela. Porque, na verdade, ser mãe te dá uma força do cacete e tu vira um monstro. E é isso que querem te falar, que ser mãe é um problema porque quando uma mulher é mãe, cara, ela passa por cima de tudo pelo seu filho. Inclusive, dessas questões sociais e dessas barreiras porque ela tem uma menina e ela quer que a menina tenha tudo que ela não teve. E essa liberdade de não ser de exatas, de não ser de humanas, de ser um humano e criar a realidade que ela quiser. É isso que, como mulher e mãe, me fez mudar de profissão, me fez mudar de tudo. Exatamente. Só para finalizar, que já acabou nosso tempo, mas no nosso curso a gente tem várias mães que estão nessa fase de transição e quando você vê uma mãe estudando e aprendendo e você vê que ela tem um gás, mano, é muito incrível porque brilho no olho que vai com tudo porque elas acreditam que ser mãe vai poder transformar, que ela vai ter uma liberdade, que ela vai poder trabalhar remoto. Então, elas fazem cinco vezes mais do que uma pessoa que está confortável na faculdade. Exatamente, porque às vezes ser mãe é um processo químico e a gente estimula muito mais e tem muito mais poder. Mas com o mito da sociedade para variar, fala que mãe não consegue. Mas mãe consegue muito mais se duvidar até que eu conseguiria fazer. Por isso que eu admiro todas as mães. Beleza, gente? É isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida me chama. Tchau, tchau.